Em meio às fraquezas, em meio às escassez Tenho que perseverar, não posso desistir Em meio a tantas lutas, em meio às aflições Tenho que perseverar, não posso duvidar Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele não mudou Ele é o mesmo, Ele é Senhor Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele não mudou Ele é o mesmo, Ele é Senhor Ele é o mesmo Não vai valer a pena toda a tribulação Não vai valer a pena o pecado não Não vai valer a pena Eu sei que vai valer Não vai valer a pena, meu Senhor Jesus Não vai valer a pena Tu levar a cruz Não vai valer a pena, eu sei que vai valer Não vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena Não vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena Não vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena Não vai valer a pena, eu sei que vai valer a pena Meu Senhor Jesus, vai valer a pena Tu levar a cruz, vai valer a pena Eu sei que vai valer a pena Valei a pena Valei a pena Valei a pena Obrigado, Senhor